Nível 1 já é Hard and Quarting Deathmatch Eu não ganhei nenhum dos dois que eu joguei até agora Mas claro, quem é que você é? Pois é Aí, percebeu o negócio, primeira vez que quero que apareça no vídeo Porra, que coisa exótica, bora quicar ele então, só por causa disso Por que que tá de noite, velho? Ah, é porque... É o dia amanhece, o dia também é noite, cara, acontece Agora virou bota, tipo Se tá noite aqui no Brasil, é porque tá noite lá também, velho Ai, que isso aqui? Nicarão? É mesmo... Ai meu deus É Knock Tourney, velho Ah, é o Shogat, que tá o negócio do Knock Tourney Olha que dos... Que porra é essa? Tá com o negócio da menina lá, da... Da menina Olha o Zcassu também É uma perda Tá muito vermelho a tela, velho. Tá disparado ser prata, velho. Desculpa aí, o diamante. Vou aparecer no vídeo aqui. O povo que ia assistir vai achar legal. O bot flecha, cara. Cuidado com o Shogat, velho. Cuidado. Cara, o cara tá com a passiva do Arwee. Que isso, velho. Tem a passiva da Evelyn também. É muito ridículo, cara. Cara, esse fogo aqui, velho. Puta merda. Marcel, é muito ruim. Que, velho. Cara, como que o Light tá indo puxar a lane, velho. Olha, o Light é bom, fez um ruim. Vem cá, seu lixo. Vem cá, seu negócio do Swain, velho. Só bater ele aqui. Marcel, você é muito lixo. Matei, velho. Marcel, você é muito lixo. Eu matei ele, velho. Meu Deus, cara, ainda bem se gravou isso. Ele não subiu, velho. Eu matei ele. Você é o puri mais lixo do Brasil. Eu toquei o E, velho. O E parou ele. Dá pra... Ah, velho. Cara, pegou no Minion, velho. Ah, não. Marcel, é o puri mais lixo. O cara com um de vida, Marcel. Foi dar o E, apareceu o Minion na frente. Ele achou que já matava o cara e desistiu. Porque, tipo, a gente tá com o negócio do Nock aqui em cima. Pra cima do Nock. Aí ele viu que o E dele pegou em algo, tá ligado? Só que ele não viu que era o Minion. Ah, Marcel é muito animal. Não, não, não. Porra. Cala, porra. Solado, velho. Blá, 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 blá. Cara, você tá afogando ele. Por que o Botch não tem uma torre, velho? Caralho, velho. Esse fogo da torre... Olha lá, olha o Veiger. Só olha o Veiger. Olha o W dele. É por isso que o Botch não tem uma torre. Não, porque pra mim é a competência de vocês dois. Tapa na cara da sociedade. Cara, só o gente que matamos aqui, velho. Que que é isso? Vocês são descompeteiros. Tapa na cara da sociedade. Foga no lugar, Marcel. Nossa, nossa. Que que é isso? Aí eu afoco o galho, velho. Que que é? Você não fica bote mesmo? Oi, eu tô indo, filha da égua. Eu tô falando... Eu fui encurralado aqui, velho. Cara, olha a parte... Eu não sei. O tamanho do urso, velho. É urso. Ele dá no cap a cada hit também. Porra, como assim? Tá jogando. Ele também tá jogando. Ele também tá jogando. Ele também tá jogando. É. Eles são, tipo, muito vitalho brasileiro, velho. É, tipo, tem uns vídeos que é carniça. É só que eu não sei, velho. Tapa na cara da sociedade. Sempre pisa nos negocinhos quando ela plantar, tá, Marcelo? Enquanto você pida... Enquanto... Em... Tão emitindo pra mim. E aí? Vamos lá, vamos lá. Pisa de estraalho, velho. Que porra. Eu não. Ele fica afk. Ele deve estar respondendo no WhatsApp, velho. Devo estar. Devo estar, velho. Olha aqui o WhatsApp, velho. Zap, 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 Boa, meu irmão. Ah, eu tomei fear. Eu tomei fear. Outro é uma aposta, velho. Eu tomei fear. Eu tomei fear. Entendeu por que que é pra pisar nas plantinhas? Tô entendendo agora Como será que deve ser o fio dele? Assim, ó Ah, normal Ai! Ai, Dead Usa rio, Marcel, caralho Eu não trouxe rio, véi Por que que você não tá de rio? Porque eu gosto de matar com o Ignite Tô brincando Não é, cara, você é MI, véi Varus coronhada Varus tacunhada, véi Ela pisa em mi, pisa em mi No dia de mi Só porque eu gosto dela Na verdade, essa aqui é a minha primeira vez jogando de temp Impressionante Ah, conjura um círculo de materiais negros Esse macaco, véi Acabei de falar, véi Ele é outro invisível Boa, matou Olha o Marcel aí, jogando Acho que é Mas que é? Esse é teleportado pro Drago Não, eu fui Vai lá no Drag, vai lá no Drag, rapidão Vai lá no Drag Vocês dois Olha lá Esse ali foi dar pro Drag Todo mundo de uma vez Não, Roche Que eu sou louco aqui, ó Eu sou louco, véi Vou até Roubar o Drag Ai, não deu É que push da... Por que é? Eu fui no Drag, velho Por que você tem Down, cara? Por que... É, cara Eu tô tão engraçado que eu tô com o vídeo, véi É, é, tudo é ser engraçado agora, véi Ai, ô Ô, ô esse ult louco aqui, véi Out do Piddle aqui, mano Que isso, hein, Marcel, jogando, véi Ah, eu vou ficar aqui nem fofinha Acho que ele é best Marcel DR, véi Nossa, a vida Ah, p*** Tem Flash É Ignite agora Você não falou que tinha Ignite Eu usei Ignite agora Eu já usei, véi Ah, velho Olha o Ignite aqui, véi Ele vivinho, véi Luta ele, Marcel Ah, velho Mentira, cara Rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui Bate nele Rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui, rouba aqui Rouba aqui É, cara Eles tão roxando, ó Roxando, véi Tão 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 roxando, véi Ó, não tô aqui ficar, não Tô filmando event aqui, só pra avisar Tá, você vai morrer, tá? Tô, não Só pra avisar Opa Apeita aí, Eric Opa Eu fiquei apeitando, só que saiu Coisa Ah, me matou com Ignite, véi Eric, mata ele, Eric Calma Boa Ah Marcel Mar Marcel 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 lutou Por que Que você Parou Porque eu achei que a torre ia matar, véi Eu tava com flash, véi Meu Deus do céu, cara Achei que a torre iria matar, véi Tava com si, com si Você que aumentou a vida Porque você não queria que eu ganhasse É, eu acordei a vida dele Scratch virou uma arada Marcel é engraçado O cara é louco, véi Marcel, cadê, amigo? O seu E não é a queimar roupa, cara Joga 10 Só recupção, mano Morreu pra car... Morreu pra... Morreu pra... Morreu pra... Arra a ver Oi, eu quero tirar Crianinha, vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera Espera aí que eu tô indo ainda Ah, esperain O que... Eles o... Não... Eu tô... Amor PEDER PEDER Morri, véi Para Não dá pra fazer muita coisa não, gente Tá sim, lá, onde serve Não individualmente Não, não, não! Pode sair! Saiam daqui! Por que você flechou? Eu tenho ult! Não era pra você ter flechado! O frag é de quem? O cara é grande bosta, velho! Não, 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 não! Ah, meu Deus do céu... ISSO QUADRADO DA PORRA, FILHO DA PUTA! Quadradão, desgraçado, geometria do pastel Que que é esse? Que que é esse Marcel? Ai Cara tem um tibers enorme me seguindo Lixão Lixão Vai lá Juninho, brinca Ai ai peguei as cartas erradas 3 cartas Ô pedra filha da puta Fala quadradão desgraçado Chora agora seu quadrado Filha da puta Vai Crash vai Tem 15 clip na frente Eu fui da o que? NÃO Por que véi? NÃO O FIDAL Cara esse FIDAL é um demônio Quais Te faz Alguma Ele untou pra te salvar Seu quadradão Salvando é aqui, salvando aqui Mas você queria que ele fizesse o que? Seu quadrado Salvar a sua minha live O que você velho Eu sou o cara que ta carregando o Gami Tá velho Vai der Baron já Né vamos Se eles não apareceram que a ulti do TF aqui Ai tem um A1 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 Vem Wem Estamos sem tank Ih FIDAL vai ultrar Ihh viado Cara porquê Pelhe Nesse balo que isso aqui Queria vei A1 Puta Baron Cara vai ultrar em você Crash Agora eu vou indo não jogar, né? Boa o quê? Que erro não é o Marcel não, véi. É a mãe de Marcel jogando, certeza. Os minions me mataram, mata o Marcel. É Marcel. Ah, ele guichou! É, véi, você bate por muito isso daqui. Caramba, os minions me mataram, véi. É isso aí? Eu não sei. O que é isso aí? Não. Não.